Olá, tudo bem? Aqui é o Oscar Campos da Prime Imóveis e eu tenho uma pergunta para te fazer. Já pensou em ter um apartamento ao lado de um dos melhores parques de Goiânia? Então você precisa conhecer o Raízes Parque Cascavel, um condomínio residencial riquíssimo em lazer, com uma localização perfeita em uma das regiões que mais valorizam Goiânia. O empreendimento conta com apartamentos de dois quartos, com fino padrão de acabamento e uma divisão interna muito bem distribuída em 56 metros quadrados. Se ficou interessado e quer saber mais, então acompanhe esse vídeo. No final, entre em contato que um dos nossos especialistas irá te atender. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.